É uma grande alegria, estamos encerrando os 15 dias de festividade nesse santuário basílico de Uberaba, dedicado à Senhora da Abadia. Então é uma alegria depois de dois anos vazios, sem o povo poder manifestar todo o seu carinho, todo o seu amor à Mãe de Jesus e também nossa Mãe. É tão bonito ver como o povo ama Nossa Senhora e por ela acolhe com um coração generoso Jesus Cristo.